Eu sou o Márcio Koba e hoje eu vou te ensinar qual é o jeito mais fácil para se fazer uma composição musical. Tem pessoas que começam a compor a partir de uma letra, outras a partir de uma melodia que elas criaram na cabeça, mas o jeito mais fácil é partir de alguns acordes pré-definidos, de alguma sequência de acordes, que é o que a gente chama de campo harmônico. Só esse nome já pode parecer algo muito complicado na sua cabeça, mas eu vou te explicar direitinho como é que funciona. Para a gente poder criar a melodia de uma música, normalmente a gente vai precisar trabalhar dentro de sete notas musicais. Isso porque dentro do estilo de músicas ocidentais, essas são as notas que mais harmonizam para o nosso ouvido. E o campo harmônico nada mais é do que os sete acordes que você pode utilizar para tocar a sua música. Então para você poder criar uma música, tudo o que você precisa fazer é primeiro escolher qual é o tom da sua música. A partir desse tom, que vamos supor que seja de Dó maior, então você vai escolher esses sete acordes que são da escala de Dó maior. Por exemplo, os três acordes mais harmônicos são maiores, que é, nesse caso, o de primeiro grau, o de quarto e o de quinto grau. No campo harmônico de Dó maior existem três acordes que são os mais harmônicos. São três acordes maiores, o Dó maior, o Fá maior e o Sol maior. E esses são os acordes de primeiro, quarto e quinto grau. Existem também três acordes menores, que são um pouco menos harmônicos e são colocados um tom e meio abaixo desses três acordes maiores. E esses acordes são Lá menor, Ré menor e Mi menor, que são respectivamente o sexto, o segundo e o terceiro grau. Esses acordes soam muito bem quando são tocados na mesma música, porque todos eles contêm somente as sete notas da escala diatônica de Dó maior. Já o acorde de sétimo grau vai ser sempre diminuto. No caso, um Si diminuto. Dá uma ouvida. Então, resumindo, se você quiser compor uma música em Dó maior, você vai poder utilizar esses sete acordes. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuta. Caso esse tom de Dó maior tenha ficado muito alto ou muito baixo para você, você pode escolher um outro tom que fique mais ajustado para a sua voz. Uma adaptação tonal que você mesmo conseguiria fazer com qualquer música. E agora, o jovem Nicolas vai mostrar para a gente como é que ele compôs a música e escuta a minha oração. Eu compus pegando algumas cifras. Eu fui pegar algumas cifras que eu conheci e tentei pegar uma sequência que ficasse boa, que eu acabei pegando essa sequência aqui. E esse conjunto de letras que você vê aqui, na verdade, correspondem ao campo harmônico de Sol maior. Então, aqui você tem o Ré maior, Mi menor, Si menor, Dó maior, Sol maior, o Lá menor com sétima e o Ré maior. Após eu terminar, eu não tinha nenhuma letra e eu precisava de alguém para me ajudar para poder fazer a letra. O Márcio pediu, de maneira aleatória, que nós escolhêssemos um dos capítulos de Salmos. Aí, por isso, eu falei, vou jogar no ar, 55. Ficou uma bela de uma junção. Eu adorei mesmo. Depois de ter selecionado o Salmos 55, nós juntamos não somente eu e o Marlon, e também o Márcio e a Clá, para poder fazer a letra na música e adicionar nas cifras que eu havia feito. Na descrição desse vídeo, eu vou compartilhar com você duas apostilas que eu criei para ensinar violão, que eu vou disponibilizar gratuitamente para você. A primeira apostila contém a teoria e a segunda apostila contém cifras de louvores, para você que gosta de buscar a Deus. Mas se você não gosta, nunca é tarde para aprender a gostar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal. E se você quer ver o resultado dessa composição do Nicolas, dá uma clicada aqui. Então, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.